No início da tarde, cerca de 70 votoporanguenses que irão representar a cidade no Jore, os Jogos Regionais dos Idosos seguiram rumo a Catanduva. Das 14 modalidades do campeonato, eles esperam trazer medalhas em mais da metade. Esta é a 17ª edição dos Jogos Regionais dos Idosos e é a maior competição do estado de São Paulo que reúne atletas da melhor idade. E votoporanga tem sido muito bem representada em todas as modalidades. Emerson é treinador do time de vôlei e para ele os atletas da cidade tem chances de trazer muitos troféus e medalhas para casa. Estão bem treinados, a gente está treinando desde o começo do ano, a expectativa é das melhores possíveis classificar mais do que o ano passado que a gente levou 6 modalidades para o estadual. Esse ano a gente quer trazer mais medalhas para votoporanga. A delegação de votoporanga conta com cerca de 70 atletas que não medem esforços para votarem vitoriosos. Aos 78 anos, dona Nair vai competir nas modalidades de dança de salão e coreografia e a expectativa é de bons resultados. Estamos muito esperançosas, todas nós lutamos muito para chegar onde nós chegamos aqui. Na luta, todo dia, não tinha horário para comer, não tinha horário para nada, mas estamos aqui firmes, numa confiança total mesmo. E entre as bagagens, troféus e medalhas já conquistados, os atletas da melhor idade ainda arrumam tempo para se divertirem enquanto aguardam o momento do embarque. Serão 4 dias de competição. Seu José participa do evento pela primeira vez e aos 76 anos, afirma que vai dar trabalho aos adversários na modalidade de truco. É uma modalidade que eu sempre participei, sempre tive êxito, ganhei diversos torneios, né? Então, eu gosto do truco. Eu espero que votoporanga faça um bom papel lá e pegue uma boa colocação. É o que nós esperamos. Boa sorte para a equipe. Então, os jogos seguem até domingo.